Música Visita os corações Quando a graça Vem nos socorrer Brisa suave Oh, abraçador Dom do alto céu Fonte de amor Vem Santo Espírito Visita os corações Com tua graça Vem nos socorrer Brisa suave Fogo abraçador Dom do alto céu Ponte de amor 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 Vem Santo Espírito Visita os corações Amor 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 a todos que fazem parte da Imaculada Rede de Educação, nossas queridas irmãs que também estão conectadas conosco, familiares, amigos, benfeitores e colaboradores que nesse momento rezam conosco pelas redes sociais. Nosso tema central de hoje é o amor misericordioso de Deus. Onde reina o amor, Deus aí está. Em oração e unidade, vamos pedir a graça para compreender os seus projetos e receber o seu amor que tanto nos faz acreditar e viver na esperança. É a oração que nos fortalece e é do coração de Jesus que está presente aqui no meio de nós que brota o amor, a luz, o perdão, a compreensão, a fortaleza. E por isso mergulhamos com muita alegria e esperança no oceano da fé. Nesse momento eu convido a todos para preparar o seu coração e acolher, receber a palavra de Deus que nos move, que nos sustenta. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós sobre vós e recebei a doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro nos abismos, eu te encontro lá, Senhor. Querida comunidade escolar, queridos amigos, pais, alunos, professores, colaboradores, enfim, comunidade escolar que nos acompanha neste momento. Façamos uma introspecção da palavra que nós acabamos de ouvir. Se estamos cansados, se estamos aflitos, nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Jesus a nossa segurança. Tantos e tantos personagens, tantas e tantas narrações bíblicas nos demonstram que o nosso Deus é um Deus presente, um Deus eficaz, que cura as nossas feridas, que alcançam nosso coração. Um Deus presente e vivo na nossa história. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foi assim com Isaac, Jacó, Ruth, Raquel. Foi assim com Pedro e Paulo na prisão em Roma. Foi assim com perpétua e felicidade quando tiveram a oportunidade de, no martírio, contemplar a sua vida em Deus. Deus é um Deus presente. Nesses momentos de desafios que nós passamos, de dificuldades e de pedras de tropeço, não podemos nos esquecer de nos exortar a esperança. A esperança de um Deus que jamais nos abandona, que até aqui esteve conosco e daqui para frente permanecerá, retirando tudo aquilo que deve ser retirado e colocando no nosso caminho a esperança, a esperança, a fé e a caridade. Por isso, queridos amigos e amigas, não nos esqueçamos de perceber esse Deus que está conosco. Ele é Emmanuel. Está conosco, fazendo com que nós tenhamos as forças necessárias para continuar a nossa caminhada nesses momentos de grandes desafios, assim como esteve com tantos outros personagens que este livro histórico e de fé nos representa. Neste momento, eu convido a cada um de vocês, querida comunidade escolar, a acompanhar uma sua música, a estarmos atentos a cada palavra e aguardar no nosso coração, assim como fez Nossa Senhora as palavras desta música. Não nos esqueçamos de nos exortar a esperança. Acompanhemos. Acompanhemos. Até aqui, o Senhor nos conduziu E certamente, daqui pra frente, Ele nos conduzirá Desde sempre nos amou, desde cedo nos chamou E certamente não nos abandonará Desde o começo o Senhor estava lá E certamente daqui pra frente Ele ainda estará Houve dor e cruz até, mas havia muita fé Se precisarmos Ele nos ajudará Senhor Jesus Eu sei que o seu amável coração e o seu imenso amor jamais nos abandona Por mais longo, chato e amargo que seja o nosso distanciamento social A saudade, as dificuldades de estudar sozinho Somos da escola do coração Coração de Jesus Solidário de mil maneiras Como só Deus sabe ser Com as pessoas da minha família Do ambiente de trabalho Do bairro Dos meus colegas e professores Queremos a teu exemplo, Senhor Jesus Conformar os nossos corações Ao coração de Deus Que é bom, manso, humilde, simples e amoroso com todos Fazer o bem ao próximo como tu o fazes, ó Jesus Associando e conformando nosso coração ao coração de Deus Coração sagrado de Jesus Abençoa-me e todos os que estão comigo Que o teu amor nunca nos falte Nem o teu carinho, tua força, luz e esperança Convido você agora A fechar os seus olhos E abrir o seu coração Para acolher a bênção de Jesus Que o Senhor te abençoe e te proteja Que o Senhor te mostre a sua face E tenha misericórdia de ti Que o Senhor volte os seus olhos para ti E te dê a sua paz Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Até aqui O Senhor nos conduziu E certamente Daqui pra frente Ele nos conduzirá Deus nos fortalece Enriquecendo-nos com seu amor Com sua graça Com sua bênção Jesus é a nossa esperança Ela nos move Ela caminha conosco Ela nos torna novos São Paulo nos exorta Quem nos separará do amor de Cristo? Nada e ninguém Porque esse Cristo que está vivo Aqui no meio de nós Ele caminha conosco Ele nos orienta Ele nos fortalece Ele nos dá a paz Agradecemos a todos Que rezaram conosco Esse momento em rede E convidamos Para o nosso próximo encontro Que será Na sexta-feira Dia 12 de junho Diretamente da escola Assunção de Nossa Senhora De Guaraguaba Glória a Deus Louvor a Maria E a nós Paz Até aqui O Senhor O Senhor O Senhor nos conduziu E certamente Daqui pra frente Ele nos conduzirá Desde sempre nos amou Desde cedo nos chamou Que certamente Não nos abandonará E certamente não nos abandonará Desde o começo O Senhor estava lá E certamente Daqui pra frente Ele ainda estará Houve dor e cruz até Mas havia muita fé Se precisamos Ele nos ajudará Agora E certamente não nos abandonará Que certamente não nos abandoná Deus nos abandoná E certamente não nos abandoná Enquanto o que nos abandonará Ele nos abandonará E Keiru E ah Legenda Adriana Zanotto